Fala galera, meu nome é Henrique Alves e sejam muito bem-vindos ao canal sobre muitas coisas. Mais um vídeo super especial para projetar lançamento da Netflix. E dessa vez eu vou falar sobre a possibilidade da série O Maestro e o Mar ganhar uma segunda temporada. E eu decidi gravar esse vídeo, pois muita gente que já assistiu a primeira temporada da série grega veio me perguntar se ela ganhará ou não o segundo ano. E quem me acompanha aqui no canal sabe o quanto eu curto fazer esse quadro. E também sabe que eu não gosto de ficar enrolando e é por causa disso que eu já começo dizendo que no dia que eu estou gravando esse vídeo, a Netflix e o canal original da série lá na Grécia, que é o Mega, ainda não confirmaram se ela ganhará uma nova temporada. Até porque O Maestro e o Mar foi projetada para ser uma minissérie, porém, após esse sucesso mundial da série, com a distribuição internacional da Netflix, pode ser que o serviço de streaming acabe resgatando a produção original da Grécia e transforme ela em uma série e se esse resgate realmente acontecer, eu acredito que o segundo ano da série grega estaria chegando aqui no Brasil entre novembro desse ano e maio do ano que vem. E você já assistiu a primeira temporada de O Maestro e o Mar? Gostou do que viu? E está torcendo, mas torcendo muito, para que a série ganhe uma segunda temporada? Deixe aqui nos comentários! Gostou do vídeo? Curta o vídeo, compartilhe o vídeo, isso é muito, mas muito importante para o crescimento do canal e eu sempre gosto de lembrar, se você curte filmes e séries, esse é o canal certo para você. Pode se inscrever sem medo, me siga nas redes sociais que é o arroba Henrique Alves TV. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu galera, fui!